Rapaziada, eu já tô aqui no Minecraft Pocket, gente, mais uma vez, tô dizendo aqui pra vocês, galera, mais um episódio da nossa série de Tolkien Revengers Guerra MCPS, e estamos em mais um dia de vídeo, e essa aqui é a semifinal, não, semifinal não, né, galera, pô, meu Deus, não existe semifinal, né, e estamos no penúltimo dia, e amanhã é a final, mano, então tem que se preparar ao máximo, eu dei uma farmada, a minha espada tá literalmente quase toda acabada, vocês viram aí eu farmando, enfim, galera, então se você gosta dessa série, já deixa o seu like, que se motiva a tá fazendo cada vez mais vídeos, e se não for inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho, Tô fazendo três vezes por dia, pra você não perder nenhum dos vídeos, meio-dia, três horas da tarde, sete horas da noite, e rapaziada, mano, hoje tá o Cris, hoje tá o Dranko, hoje tá todo mundo, e eu quero juntar a galera pra fazer um ataque, sim, hoje eu quero fazer um ataque, mano, o Cris já tá vindo aqui, e aí, Cris, mano, caraca, que saudade, mano, eu cansei de apanhar, mano, vou ser bem sério, eu tava indo embora porque eu tava apanhando demais, tá ligado, então... Tem que mudar hoje Ah, tem que mudar, mano, tem que mudar, eu já tava, já tava, vou abrir meu lucky block logo, porque eu já tava farmando, antes de começar a gravar, eu tô com um pack de ódio, velho Boa Nossa, eu peguei cap, eu peguei cap, nossa, peguei Boa, meu garoto, boa, meu garoto Nossa Seria a play se eu pegar as cap, porque eu não tenho nem armadura, velho Nossa, eu deixando, agora que eu vi, eu deixei minério aqui no chão, velho, burro pra caramba, peraí Você não tem armadura? Não tem, não Mano, é bom você pegar a armadura Sabe o que a gente podia ter? Uma coisa O que? É... uma shulker Eu tenho, eu acabei de pegar Armadura, coisa reserva, tá ligado? Acabei de pegar Sério? Uhum, eu não rio E como é que tá a situação? Eu não sei de nada Nossa, a base foi tomada, tá todo mundo do time deles de Mike e é praticamente isso Sério? Aham Então, mano, é porque você só faltou, mano, não te julgando nem nada Mas zoom de diferença faz muito, tá ligado? Um a mais, um a menos Sim, sim, sim Porque eu fiz o modo Mike e eles tomaram de mim, porque juntou os três Aquele modo Mike lá? Aham Juntou os três e... Não, eu tentei, depois quando juntou os três Só que eu fui cercado Só que eu tenho outro modo Mike Boa, garoto Eu consegui fazer no último vídeo outro modo Mike O Drank perdeu o modo Mike também Eu queria fazer, sabe, sair o modo do Drank Ah, e eu posso te falar uma coisa, Crimson? Não pode mais espada de fogo, tá? Ah, não tenho mesmo? É, a gente... Eu tenho pilhagem três A gente combinou, porque tava deixando o vídeo feio Porque eu pegando fogo na tela e tava todo mundo tendo que tirar VP no F5 Então combinamos que não pode mais espada de fogo Pode crer Ô, Crazy, você quer me ajudar, não? O quê? A fazer o Drank? Ajuda Beleza Eu tô debaixo, mas acho que não vai dar, não Tô fazendo uma delinquente aqui Mano, quem tá me batendo? Cara, não sei Você tá vendo que delinquente? Mano, acho que os cachos tiver, cara Eu tô, mano... Eu vou fazer algo que pode ser bom, tá ligado? Você tem XP? Mano, XP? XP ou TP? XP Não... Ah, não tem XP, eu só tenho dois, velho Dois XP? Então, quem é esse? Se você quiser encantar o taco, velho? Pode encantar... Ah, pode encantar o taco? Pode encantar o taco? Caraca, maneiro Ó Pera aí Ih, não tá dando pra encantar, não Nossa, comentaram que antes podia, mas não tá dando pra encantar, não Caraca Aham Eu vou até guardar o meu... O meu diamante ali no Ender Chest Eu tô com muito diamante, velho Nossa, vou ter que ter seis Capitão Moebius Deixa eu fazer seis delinquentes Nossa, muita coisa Três... Quatro... Ah, eu consigo fazer seis Só não sei se consigo fazer Moebius Quatro... Cara, eu tenho um, eu acho Cinco... Seis... Pá, eu fiz seis delinquentes Agora Capitão Moebius Cara, eu acho que eu tenho um Aí eu pego pra você Ah, eu tenho pelo soldado Moebius Então, eu acho que eu tenho Delinquente Ah, tá, beleza Deixa eu ver se eu tenho Calma aí Vou conferir aqui, mano Mas a gente tem que andar junto, velho Na real, eu acho que dois tem que ser em um e o outro Tipo, um tem que peitar dois e os dois tem que peitar um Pra gente ganhar pelo menos uma, tá ligado? Tá ligado Nossa, eu consegui... Eu consegui fazer três soldados Moebius Eu tenho um soldado, você quer mais um? Ah, me dá aí Ó Agora vai faltar só TP3 que eu vou fazer... TP3? Eu tenho quatro Calma aí Nossa... Deixa eu ver quantos aqui eu consigo Pera Eu tenho outro TP3 agora Eu consegui fazer um Capitão Moebius Tô Eu tenho mais três aí Aí, Cris Agora eu vou fazer um monte de armadura Ah, eu consegui fazer mais um Capitão Moebius Mais um? Boa Dois É, mas... E aí, tropinha E aí, Dracão Mano, vou fazer uma pergunta pra ti Tu tem... TP3, velho Eu tenho... Calma E aí, beleza? Eu tenho um TP3? Mano Tem aqui no... Ah, vocês pegaram? Peguei algum Ah, foi eu que peguei Foi mal Então, eu tenho aqui, ó Toma aí Obrigado, amigo Aí, tudo que tem de TP3, tá aí, ó Obrigado Ô, Cris Dá-me os TP3, por favor Tem que sempre que eu sem querer Enquanto isso, enquanto isso Desculpa te fazer esse negócio Mas toma aqui os 45 diamantes E um pack Vai fazendo armadura pra tropa Nossa, vocês querem que eu faça armadura pra todo mundo? Aqui, ó É, filho Pra tropa ficar forte Nossa senhora, beleza Aí, ó Olha o baú aqui, ó Tô fazendo? Aham Tá Tá aí, tô fazendo tudo no baú Cara, então Foi o que eu falei A gente tem que fazer alguma coisa, galera A gente tá tomando muita surra, mano Aham Eu não tô aguentando mais, véi Vixe Não, mano Tá só Você tem mais diamante aí? Cara, eu tô fazendo aqui um monte de armadura Mano, eu consegui fazer um Draken, rapaziada Daqui a pouco eu guardo esses TP Não, guarda É, eu tenho muito Eu tenho o Draken e tudo E agora eu Mas você fez o Draken normal ou o Draken subcapitão? Ah, eu tenho o Draken aqui normal Tipo, não Eu tenho o Draken Eu tenho o Tomã E... Nossa Aí, ó Dropei Mais um Draken Eu consigo fazer o Draken subcapitão Eu sei É, então toma Eu já tenho o Tomã Calma, calma Então eu tenho que fazer o... É, eu tenho que fazer o outro Tomã Você tem o outro Tomã? Ou o Draken? Calma aí Eu tenho o Draken Outro Tomã eu tenho não Eu tenho o Draken Um Sobrando só Nossa Um Draken sobrando Tá aí Aí, ó Valeu Mano, agora eu vou É, agora só É, só farmar TP Só farmar TP Toma aí Eu tenho espada de pilhagem aí, ó Ah, eu tenho também Valeu, obrigadão Guarda, mano Mas é mais fácil a gente guardar Porque a gente perdeu Alguém tem mais Dima? Dima? Eu tenho alguns só Só me dropa aí rapidinho Mais um pouco Calma aí, mano Meu Deus do céu Olha esses bichos, véi Aí, pronto Nossa Você quer quantos Dima? Mano, me dropa tudo que você tem Tá aqui na boa Eita Nossa Senhora Nossa, bastante, né? Mano, se liga só Como é que vai ficar aqui O quê? Vai ver Ah, tá vendo Mano, falando nisso Você tem Shurky aí, Draken Eu tenho Shurky, não Eu preciso de uma Shurky Pra guardar as minhas armaduras Tá ligado? Eu só tenho a minha Nossa, o cara fazendo set de armadura Vai ser louco, hein? É Eu vou pegar já um pouquinho Porque a armadura É o que mais vai usar agora Porque, sendo bem sincero Mano, só isso Eu peguei só um, só Peguei só um set ali Como você disse que eles pegaram o Mike de você do Drunk Então eles tem três de Mike Eles tem três Mike A gente tem que fazer alguma coisa, velho Na moral A gente tem que fazer alguma coisa, velho Pode deixar barato, não Falando nisso Você sabe onde é a base dele? Eles tomou nossa base Então a base deles é ali, ó Tá ali na nossa frente Aqui, ó E aí, vocês querem fazer o quê? Você sempre decide aí, você e o Drunk Os meus saíam lá quebrando tudo Tô fazendo essa armadura aqui Já já E eu tenho E eu tenho uma picareta com um toque de seda Tudo, filho Nossa Deficiência 5 Reparação Tudo demais Cara, será que dá pra nos ir lá E roubar algum baú Alguma coisa? Eu acho que não Eles devem deixar tudo em Ender Chest, velho E por isso mesmo que eu vou quebrar Não Ah, mas Ender Chest é o que não falta no mapa, né, Cris? Ah, não tem essa não, filhão É isso Eu não vou quebrar a base deles toda Não tem essa não Só por eles terem explodir a nossa base Ter me matado também na religião Tô com ordem, né Não, também, cara Mano, tá chatão, velho Os caras fizeram spawn kill em mim, velho Eu não mento mais, mano Não aguentou mais, filhão Tá maluco É nido É isso Que tu, Drunk? O que você quer fazer? Mano, só eu tô botando aqui as paradas Já já eu vejo aí Poxa Me concentra aqui, oi O quê? Eu também não entendi não, Drunk Eu também não entendi não, mano Eu tô fazendo umas paradas aqui Já já eu vejo Não, demorou Tô me concentrando Ah, agora eu entendi Entra aí Vou pegar mais armadura aqui, tá? Pode querer? Calma aí, calma aí Deixa bonitinho Deixa bonitinho Calma aí Beleza Vocês botam esses dedão seu aí É, ó PVP on, PVP on PVP já tá on, Drunk Vai rápido, velho Eu acho que os caras já vão vir pra cá Eles estão muito na frente É Vai rápido E a gente vai deixar um baú cheio de armadura Pra ele ser Mano, PVP já tá on? Já tá on, isso que eu tô falando Tá Mano, eu deixei as armaduras aí pra vocês Tá ligado? Bonitinho Eu já peguei o meu Pode pegar aí, vocês Beleza Vou pegar aqui o Tô pegando tudo Ô Crazy, e sua... Minha? Mano, eu peguei Lucky Apple O que que é isso? Lucky Apple? Massa da sorte Massa da sorte É melhor que o piloto? Come ela, come ela que dá efeito Não, mas come nada do PVP, velho É melhor que o caproto? É, depende É comer da sorte Pode vir coisa ruim Ou pode vir coisa boa Ah, entendi Tá, e eu também tenho aqui cap Tenho duas, três cap Eu tenho cinco Me dá aí, Crazy Eu tenho interpill, quem quer? Eu tenho dezesseis Eu tenho quinze Cadê vocês? Cadê vocês? Mano, PVP ficou um Nesse episódio aqui que a gente fez? A gente vai ter que fazer o Drakken Sub-Capitão Pra amanhã fazer o Mikey, tá ligado? Tá ligado Aí, 15 Mano, só do TP3 eu consigo fazer o Drakken Sub-Capitão Nisso Então, nisso a gente vai ter que conseguir o quê? Hoje ficar só de badge, normal E pra tentar amanhã Todo mundo tá de Mikey Já tem aqui o Inei aqui ruxando Já tem? Já tá o Inei ruxando Esse cara é bom, hein? Mano, eu vou com duas capes só Eu tô com uma capes só Calma aí, calma aí Eu vou reativar meu modo Só pra ficar com mais tempo aqui Tem dois vindo por trás Dois vindo por trás Dois vindo por trás Dois vindo por trás Beleza, eu tô aqui com 15 Tá, eu tô aqui com o drancão Então hoje a gente só fez as armaduras E mano, PVP vai ter que ser na... Vamos recuar, vamos recuar Cara, a gente tem que achar um deles, tá ligado? Não, a gente tem que pegar só a gente Que esteja solo Mas eu acho que tem que ficar dois em um E um tem que tancar Tipo, um tem que ser o... A isca, tá ligado? Tá, eu posso... Eu acho que eu aguento Será? Vai o que tem mais capes Eu só tenho uma Quem é esse aqui? Cadê? Quem? Eu vou tirar BB com K É o K? Vai lá, mano Você garante Você quer ajuda aí? Esse cara tá toda hora fazendo dois v1 Ah, legal O drancão que mutou de novo, né? Agora ele não escuta, gente É É o seguinte O Crazy Você quer ir lá na base dele? Vamos Cara, eu acho Eu não sei de nada Só que, mano Mano, a estratégia foi mal feita de novo Como assim? Porque já separou Não é pra separar É, não pode separar Os cara tá toda hora fazendo dois v1 Três v1 na gente, mano O drancão não escuta O drancão não escuta Mas vamos ficar junto, Crazy Não separa Um tem que entreter o Inê Um tem que entreter o Inê É Calma aí Quem é que tá na base? Quem é que tá na base? Fica na maciota Fica na maciota Um tem que entreter o Inê E o outro tem que caçar, mano Vamos esperar isso aí Vamos esperar isso aí Eita, corre, 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 Crazy Corre, Crazy Não vale a pena Não vale a pena, não Não vale a pena, não Vale a pena, não A gente tem que achar o Khan Vamos achar o Khan A gente tem que achar O Khan vai ficar sozinho Porque o Reverso volta E o Khan vai ficar sozinho Mas por onde o drancão foi? É tenso, mano Eu acho que o nosso time Falta comunicação Nós não tá nada unido, velho Mano, a gente tá unido O que falta é o drancão Parar de sumir Como o drancão sai assim do nada, mano? Pelo amor de Deus, velho Cadê o drancão? Manda um tel pra ele voltar pra base Ele tá tirando o PVP Ele não vai voltar Sério? Se ele mandar um mensagem Ele só vai atrapalhar A gente mandar mensagem Tem que achar ele Mas isso daí não pode, mano Mas ele tava perto da gente, velho Então ele não deve estar muito longe Eu tenho o Derpil Qualquer coisa, se alguém me matar Eu não vou pensar nem duas vezes em correr Cara, mas é... É tenso, mano Ele só simplesmente saiu Oh, quem tá ali? Quem tá ali? É o Khan e ele É o Khan e ele Vou tacar o Lenderp já Oxi Você acha que eu não? Já ataquei Já ataquei Tô aqui em cima já Tô aqui em cima com o Khan Ele tá correndo Eu sei, uma hora ele vai ter que descer Tá correndo, tá correndo Pulou, 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 pulou Pega, Crazy Pega, 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 pega Beleza, deixa eu ganhar o Derpil Nossa, mas ele corre Aqui Não, o Khan só corre, viado Não... Não nem... Mano, o Khan é um dos caras que eu desisto De lutar na série, velho Tá aqui, tá aqui comigo na árvore Tá aqui comigo na árvore Cadê? Tô indo aqui Tô atrás de você aqui, Crazy Tá correndo, tá correndo Mano, o Khan foge muito, velho Até hoje, mano Ele não tirou um PVP comigo, velho Não, todos ele correu Bati, todos ele correu Cadê você, Cris? Tô aqui com ele Passa a corde Mano Menos 700, menos 1900 Nossa, você tá longe Menos 700, menos 1900, beleza Eu tô aqui, é perto do spawn? Mano, eu tô aqui É o que que tá acontecendo, Cris? Beleza, o cara reia Ele não vai falar nada Ele não vai falar nada Ele reativou a mão na sua frente? É É? Parece sim, mas deixa Então, né Nossa, o cara atacou 3 enderfios, velho Na onde tá ele? Olha pra correr Tá aqui, encontrando Nossa, meu bicho é chato, mano Não, saiu, viajou Saiu Nossa, mano Ele tá em cima do prédio, mano Ele tá em cima do prédio Mano, não corre Mano, sabe o que a gente vai fazer? Não vale a pena, não Não vale a pena, não Sabe por quê? Ele vai chamar a rapaziada com ele, mano Então não vale a pena a gente agora, não Vamos conseguir Deixa ele correr Nossa, mas, mano É muito sujo isso, velho Isso daí é Que tu ouve que pode sumir do nada, ô, malucão É, drag É, mas fala pra estratégia ficar junto Você some, velho Isso aí se prepara, ô, cabeça louca Caraca, hein, mano Tá em mar, né, filho? Nossa, mas, mano Na moral, velho Eu desisto de lutar com o Kahn, mano Nossa, mano É muito imoral, velho Eu desisto da série, mano Nossa, não tem como, mano Toda vez Eu dou um hit no Kahn Ele joga mil enderpeel e corre, velho Nossa, mano Vamos provocar Kahn Maratonas Eu vou logo falar Kahn Maratonas Nossa, mano Tá desde o primeiro episódio, velho Tô aqui na base deles, antiga, velho Mano, não, ele tava iner aí, mano Antiga, não A nova deles tava iner Não, a tropa não Mas a tropa tá calente, filho Mano, o que que acontece? Eles vão Eles tão na nossa base fazendo reunião Não vale a pena Deixa eles lá Deixa eles lá Deixa eles lá Não, nossa base atual Como assim? Não, na antiga Coisa, na sua frente Coisa, na sua frente Na minha frente é você, José Ruela Ô, Chris, você tem enderpeel, velho Porque a minha tá acabando Não dá aí, velho Por favor Tá, cala aí Quer fazer? Tá atrás, tá atrás, tá atrás A gente não pode separar aí Não deve saber Vou ficar colado no Drank pra ele não fugir Porque ele tem a mania de fugir É, o Drank é louco, mano Outra coisa Vê o modo de vocês Vê o tempo Pra não acabar, velho O meu tá 3 minutos O meu tá 40 segundos Eu já reativei Beleza Agora a questão é o seguinte Pra onde a gente vai? A gente não vai direto na Na Angelistão Não, sim Não, se a gente for a Angelistão Agora vai ser entregado Tá ligado? É, a gente vai entregar Amadura, capa, enderpeel Porque são 3 Mike É bem mais forte 3 Mike Do que base, mano É, tá ligado, Dan? O que você quer fazer? Mano Quem pra base Atual Eles vão tá aqui? Não, aqui não tão não Eles tão na base deles É, que agora é nossa Não, na verdade não Que agora é deles, na verdade Falei rápido Falei rápido Falei rápido Falei rápido Falei rápido Boa, Dracom Caramba, os caras tomaram essa base Então, velho Óbvio que tomou Eles Então Ele tá aqui Ele tá aqui Ele tá aqui embaixo Tá aqui embaixo Tá aqui embaixo Calma Fica no shift Fica no shift Se esconde, se esconde Conseguiu se esconder? Com certeza Boa Nem em cima de eu tô mais Mano Acho que eu tô mais Eu tô escondido também, velho Então fica escondido Eu tô na base deles quase Na frente, literalmente Mano, ele ainda tá passando Em cima de mim Tá, fica no shift Ah, ele passou em cima Ele passou do meu lado O revés também Eu tô dando uma de nada Eles tão onde? Eles tão de concorde Mano, eles tão Menos 670 Menos 621 Eles tão na árvore Aham Mano, eles passaram Em cima de mim Literalmente, velho Mano, eu tô só vendo Tá, já saíram Eles tão aqui perto de mim agora Ó Vou usar o shift aqui Pra eles verem que tem alguém Nossa, nem entendi eu tô Ó, ó, ó Ok Ai, mano Eles me viram, me viram Não, Drank, mano Meu Deus Calma aí Galera Venha Oi, onde você tá? Venha aqui Eles tão aqui Eles tão aqui Eu atrás de você, Drank Tá, tá, tá Corre Vamos cada um pro lado Vamos cada um pro lado Vai cada um pro lado Vai cada um pro lado Beleza Separa, separa Nem se eu tô mais também Cada um pro lado Vamos ver quem ele foi Nossa, tô em menos 5 Ih, ele mirou você, Drank Ele me pirou em mim? Não, veio aqui Não veio em mim não Tô voltando, tô voltando Tô voltando pra base deles É menos 600, né? Uhum A gente tem que achar um deles, véi Tirar um Mike É, a gente tem que tirar um Mike Dois minutos de modo, mano Quem tá aqui? Calma Ah, Winnie Eu tô chegando em menos 610 Eu quero saber qual é a base Ah, mas eu vou fugir Corre, Crazy Corre, Crazy Óbvio que eu vou correr Eu tô no menos 670 É um dia nem que tava, velho Tô vendo o Nick Eu tô vendo o Nick sozinho Eu tô correndo Eu Acho que é tu, Crazy Aqui, aqui, aqui Do lado, do lado, Crazy Do lado? Tu é escondido, filho Tá com um derrp, ó Já tá escondido, filho Oxi Mano, eu tô muito escondido, velho Eles não me viram Mano, meu Deus, mano Tá muito engraçado isso, velho Ô, Drank, é você que tá fugindo dos dois? Tô na nossa base, rapaziada Tô na nossa base O Winnie tava vindo acima de mim Eu tô vendo Será que ele viu? O cara perguntando da nossa coragem Sumiu Mano, tô na base que eles Colou que eles reformularam toda a base, mano Que era nossa Deixa eu ver o que tem de importante aqui Nada, nada Nada Tô aqui na base Eu não vou sair do shift Mano, tem que pegar o Khan sozinho, velho O que que tem aqui? Ô, louco, mano Aqui tá ficando da hora A base dos caras aqui, mano Que era nossa Mano, né Tem que achar o Khan sozinho Eu acho que o Khan é o ponto fraco deles, tá ligado? Eu achei o Khan Canta na base Canta na base Canta na base Que base? Começa a bater na mão Na nossa, na nossa Na nossa Não, mas aí tá os três também O Winnie também tá O Winnie e o Reverso Tá só o Khan Eu tô indo, eu tô indo Não, eu tô vendo eles Eles vão ir Mano, quer ver? Quer apostar contra? Vai aparecer os três aí agora Fica vendo O Winnie e o Reverso Tava na minha frente Eu tava escondido no shift Eles tavam na minha frente Peraí Tá, eu tô aqui na base Vem, Drank, vem, Drank Tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá aqui no canto Canta, tá aqui no meio Tá aqui no meio Tá aqui no meio Tá aqui atrás, tá aqui atrás Quem tá aqui no meio Quem tá aí? Quem tá aí? Quem tá aí? Rebeta, 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 rebeta Quem é? Quem é? Quem é? É o Khan Só tem um Khan aqui Com meu cabo Com meu cabo Com meu cabo Com meu cabo Juntam neles Juntam neles Vai, vai, vai Vai, vai Amassa, amassa, amassa Amassa, amassa Amassa ele, amassa ele Amassa, amassa Tá correndo? Tá correndo? Vem, vai, amassa Mano, a gente tem que pegar três Sozinho, véi Vem Aí ele fugiu, mano Puta, mano Calma, calma Nossa, esse moleque foge, hein Ô Ah, agora é assim Eu tô aqui Eu tô com o Crazy Beleza Ele pulou de volta Ele pulou de volta Tá vendo, tá vendo Calma, tem dois agora Mano, tem nick aqui em cima Tem nick aqui em cima, tá Só eu, Drank Só eu, Drank Beleza Aqui embaixo na árvore Aqui embaixo na árvore Pula, tá caindo ele por aqui Tá caindo ele por aqui Foi o Inê É o Inê Mano, vamos ter que ir Vamos Se juntar dois no Inê A gente leva, véi Só que tem que juntar o Crazy Eu tô no canto 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 Beleza Você consegue entretenir o Inê? Entretenir o Inê Não, provavelmente não, véi Dá muito dano Não tem como não Mas, então só, sei lá Tipo, despista Atrai ele Vai dar alguma coisa Ah, eu vou cair nesse boinho aí, mano Vai todo mundo aqui, véi Vem, Drank Ah, não tem medo disso não, né Ah, o canto fugiu de novo Não, tá aqui, ali, tá aqui, ali Tá aqui, ali Olha pra trás pro Inê Não vem O Inê tá atrás Inê tá atrás Que, que, que Então Nossa senhora Cara, e o Reverse? E o Reverse? Calma, calma Revesta no teto Revesta no teto Nossa, mano Cara, é tudo que não pode fazer É o que a gente tá fazendo, véi A gente vai sair na porrada Com o Mike, mano Nossa Canta aí embaixo de mim Vai tomar, ali Beleza Calma Tô aqui na baixo Tô aqui na baixo E aí, Cris Mete pé, mete pé, mete pé Mete pé, Cris Você quer que eu fujo? Tá atrás de tu Tá atrás de tu Mano, não tem como Não tem como Tem que fugir, tem que fugir Eu tô, eu tô fugindo Eu tô atrás de tu Só mete pé, meu Só mete pé Drank, você também Mete pé Como é que eu vou meter o pé? Tá o Winé atrás de mim, véi Você tá fazendo um defil, mano Você não tem defil? Não, tem duas Mas tipo assim Ele também tem Nossa, mano Tá aqui em lugar diferente, véi Quem tá aqui embaixo? Quem tá aqui embaixo? É o Khan Beleza, tá o Khan e o Winé O Khan e o Winé Bora voltar lá, Cris Bora, bora voltar O Khan tá aqui no meio O Khan tá aqui no meio Nossa, o Khan é muito covarde, mano Ele é, mano Ele é Não, o Khan é covarde, véi Eu já vou fazer uma refil aqui Eita, calma aí, galera? Tô calma, filho Deu ruim pro Drank Nossa, o Drank Beleza O quê? Drank ficou quieto, Drank ficou quieto Calma, calma, calma Cadê? Tem uma parada no Khan aqui Quem tá no V1? É você, o Drank? E você, o Khan? Não, eu tô com o Winé Oxi, e quem que é aí? Um V1? Não, tá o Reverso e o Winé aqui, véi Bora lá, bora lá, bora lá, Crazy Olha lá, na base, Crazy Bora, bora, bora Eu não lembro onde é a base Aqui, aqui do lado, aqui do lado, filho Mano, eu tô focando no Khan E o Reverso e o Winé focando em mim Nossa, tá 3 em 1 de novo? Tá, mano Tô chegando, tô chegando Tô chegando Nossa, véi Vamos, vamos, vamos Ô, galera, me ajuda Cadê meu time? Eu tô chegando, tô chegando Eu tô chegando em cima de mim, mano Três, três cabeças em cima de mim, mano O bagulho tá louco Eles são grandão, mano Me ajuda aqui, véi Calma, eu tô na base, eu tô na base Nossa, os cara tá ali Cheguei, cheguei na base Cheguei, cheguei Os cara me botou na parede aqui Os cara tá me macetando, véi Bate no Khan, bate no Khan Eu tô amassando aqui o Khan Calma, rebenta, rebenta Mano, o Khan foge muito, mano O Khan foge muito, mano Mano, o Khan foge demais, mano Mano, a gente tem que levar o Khan, véi Então, é, porque ele foge muito, mano Beleza Deixa eu, deixa eu, deixa eu no Khan, deixa eu no Khan Esse cara tá aí, filho Parecendo que... Ele tá batendo em mim Nossa, olha a distância aqui Esse louco tá me batendo Calma Pronto Junta no Iné aqui, junta no Iné Pronto, tirei o Iné de mim já Ali Olha o Iné ali Beleza Calma Me ajuda aqui, galera Se você juntar o Iné, a gente tá sendo de modo Segundo de modo Agora não dá, pera aí Ah, ele põe a maçã Tem segundo de modo Mano, esses loucos acertam de muito longe, mano É impossível isso Bora, 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 voltando Calma, eu vou dar uma aqui, galera Daí eu reverso, tô indo pro meio, tô indo pro meio Deixa a reverso vir Mano, tô amassando o can Tô indo pro meio, cadê o can, cadê o can Tô aqui comigo Mano, eu tô com um minuto de moda, velho Deixa que eu bato nele, deixa que eu bato nele Beleza, eu tô com um minuto de moda Calma, calma Só corre, só corre Vai, vai, pode correr, pode correr Reativei, reativei, eu tava com um minuto de moda, mano Um minuto Agora tá rodando em cima de mim Tô voltando, tô voltando, tô voltando, tô voltando Tava com um minuto de moda, mano, um minuto de moda não dá Cara, só que esses loucos Mano, esses loucos batem de muito longe, mano Mano, esqueci nada Deixa eu comer, recuperar Recuperar minha vida Beleza, eu tô voltando Caraca, mano Pronto, pronto, voltei Cadê, cadê? Tô aqui, tô aqui Rapaziada, qualquer coisa a gente corre, mano Vou ter que pegar no meio, deixa eu botar Meu Deus Beleza Ah, tá os três aqui, mano É verdade, tá os três, velho Tá os três E aí, Cris, qual vai ser, qual vai ser Tá todo mundo parado, tá todo mundo parado Não tô entendendo Fih, vou fugir Quem tá te batendo, quem tá te batendo? Vem aí Tô batendo o canto Beleza Mano, eu vou logo fugir sabe como Vou fugir de Elytra Valeu, valeu Valeu, valeu Vou fugir de Elytra Mano, eu fugi de Elytra, mano Você tem noção disso? Sério? Eu me que te perco Fugi de Elytra Oxi, não tô nem aí, filho Tá, revés aqui Tá, fugi de Elytra Beleza Toma Beleza Oxi Mentira o pé Eita, meu Deus Ei, Cris, ei, Cris Os caras tão no choro, hein Os caras tão no choro Beleza O que que os caras tão falando aí, velho? O que que os caras tão falando aí? Eu consegui fugir ainda Peguei o interview Tá, tô aqui de boa Tô aqui de boa Eu não entendi O que que eles tão discutindo, hein? Nem eu Mano, eu quero que se lasque Você acha que eu tô me importando? Eu tô nem aí Eu quero ficar vivo Passa a cor de E também, mano Mano, eu tô em cima de um prédio Você sabe aquele prédio verdão? Então, é lá Nossa senhora Eu tô em menos 607, velho Deixa os caras, mano Os caras querem discutir Deixa os caras, velho Crazy, calma aí, calma aí Aperta shift Ah Ah, tô te vendo, tô te vendo Pode crer Aqui, aqui embaixo Aqui, aqui embaixo Deixa eu ver Eita, perigo Não, mas o Drank já não se importa Eu não me importo mais, mano Ele literalmente mais uma vez fugiu, mano Mais uma vez Ele fugiu, some e perde a comunicação Você errou aí de apio, Clemza Eu sei Nossa senhora, Crazy Então, o Drank Não vou parar aí em cima O Drank já é merecido, velho Não é por nada não, mano É merecido, mano O cara fica quieto do nada, velho Então, é merecido É merecido É merecido, mano Ele merece O cara some do nada Fazer o que Deixa ele morrer É Vou chamar o Khan Não, não chama Deixa a escada Deixa a escada Ah, coisa aí Eu penso Se eu falar Sem seu time vir Se seu time vir Eu vou de Mike Vai de Mike? Se for assim Só eu e ele, sim Beleza Beleza Só quero ver Puta, eu peguei meu Mike à toa Pera Hum, só vou deixar aquele Pera aí Vou guardar meu Mike, mano Não vou Ficar com meu Mike Com as cap aqui, não Pronto Vai lá, Crazy Oxe, eu não tenho cap Bota o Fenton, amigo Estou onde? Estou aqui lutando com o Khan A gente está Está tendo briga de rua aqui, filho Crazy com a X1 É o clube da luta, Fih Que nem no anime É o clube da luta É isso aí Vou ficar só olhando É Bora Eita Essa eu quero ver Crazy, pelo amor de Deus Você ganha isso daí, velho Tá, vou tentar Porque se você morrer Eu juro que vou tacar Anderpillante de cara É muito sorrateiro Vai, Crazy Beleza Vai, Crazy Eita Combo Pegou Pegou Pegou, né? Nossa, mas tomou ele Mas tomou ele Nossa senhora, Crazy Então Se ele não morrer Mano, é muita mentira Não, não tem como você Perder, velho Ele tomou muito combo Qual é o corde? Calma Menos 601 Menos 1623 Tá Vai, Crazy Mano, ele está sem peitoral já É isso aí, Ango Tá, estou sem bota Tem correio Tem correio Tem correio Tem correio Tem correio Tava sem bota Tava sem bota Calma aí, mano Calma aí Até eu estou fuzinhado Mano, se ele Mano, se... É, é Estrada que se você virar As cortes e para correr Vai ter mais muito tapa, mano Foi boa GG 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 Nice É, GG Foi bom para o VP É, até que foi bom para o VP Agora dá a moda dele Já dá a moda do Khan É, pelo menos é uma coisa boa Justa Opa, peguei sem querer Vamos embora? Vamos Vamos Porque tem dois Mike Eu não confio neles Então, também Vamos embora Vamos embora Nice Você quer ver o provocar? Você quer ver o provocar? Não, não, provoca Não, quando eu sair fora Não, quando eu sair fora Não, não, não Não, não, não Não, não, não Você está com moda ainda? Não, não Não, não Você quer ver o provocar? Fica vendo Falou Falou Agora treina seu time melhor Melhor É, eu estou olhando Uma olhadinha na base dele Agora treina seu time melhor Então Vou falar Por que no mano Por que no Porque no mano A mano está fácil É, eu estou olhando Ai, que é isso? Que é isso? Caralho me bater do nada Ai, eu estou olhando Ai, eu estou olhando Ah, lancei Lancei, velho Ah, mano, eu não gosto de ser grosso, velho. Eu fico com vocês, é uma pesada, mano. Nossa, mano. É sério, eu fico mó triste, mano. Eu vou mandar um teu pro cam, mano. É só isso. Agora é só esperar amanhã, ok? Só isso que a gente tem que fazer, que amanhã... É Mike pra nós, com certeza. Nossa, não, assim, com certeza, mano. Eu não queria provocar o cam, agora eu tô triste, mano. Não tá triste nada, mano. Você tem que estar feliz, velho. Ah, velho, velho. O cara nem foi tóxico comigo, mano. Independente, mas a gente é assim agora. Caraca, velho. Mas é isso, é coisa. É isso, vai ser esperar amanhã, né? Vou esperar amanhã aqui, mano. Vai ser louco. Vou ficar farmando pra pegar a arma do Mike. É isso. E aí E aí E aí